A Arqueologia Internacional Isso em duas sessões, esta primeira que tratará das épocas mais antigas, na realidade até à emergência da própria Arqueologia enquanto disciplina científica, e depois trataremos na sessão seguinte dos tempos mais recentes, dos finais do século XIX e início do século XX. Para esta matéria existe felizmente já bastante bibliografia. A dispersa é verdade, a maior parte, mas no entanto também, e para quem se interessa genericamente por estas matérias, quem se quer introduzir a elas, já existem também livros de síntese, e aliás por vezes até ilustrados e apelativos, como esta história da Arqueologia Portuguesa feita pelo professor Carlos Fabião, numa edição magnífica dos CTTs. Também se pode a um outro nível, num outro registro mais desenvolvido, documental mesmo, diria, consultar volumes, como por exemplo esta síntese sobre os fênios de património, memória e identidade, em Portugal, editados pelos Serviços Centrais do Estado e coordenados, neste caso, muito especialmente por o professor Jorge Custódio, e que, de facto, tem um conjunto também bastante vasto de documentação geral, sobre património, mas também sobre arqueologia. Comecemos, portanto, por fases que podemos dizer que são anteriores, não só em Portugal como em todo o mundo, à existência da própria disciplina, mas que representam como que um relançamento, um renascimento, em termos globais, ou um relançamento em Portugal, no contexto específico português, do gosto pelas antiguidades, que se enquadra, como acabei de dizer, no âmbito do conhecimento geral europeu, mas com contributos específicos, no caso português, como sejam os da expansão marítima e os do antiquarismo em Portugal, nestes séculos, sobretudo, XVI e XVII, não tanto no XV. Repare-se que, por exemplo, no respeito à expansão marítima portuguesa, que eu aqui não desenroverei muito, é muito importante toda a componente específica que se envolve em Portugal e que tem a ver com aquilo que Camões chamava o saber de experiência feito, que, evidentemente, em muitos casos, se tinha que sobrepor ao saber dos antigos, o contacto com o outro nos territórios ultramarinos, o choque com essa diversidade não só física, biológica, como também cultural, a necessidade de pôr em causa os valores próprios, como se verifica muito bem no célebre padrão colocado na Namíbia, de Ocão, onde é necessário fazer a remissão das datas à origem do mundo, que seria certamente a plataforma comum, acreditavam os portugueses da altura, entre todas as diferentes formas de ser humanos, e eles estavam a começar a percebê-las, digamos, na sua plenitude. E, portanto, há aqui elementos próprios, que é o contacto com a natureza, que decorrem da expansão marítima portuguesa, e deste impacto, do impacto que ela teve em Portugal. Não nos esquecemos que os primeiros índios do Brasil tiveram que ser trazidos ao Papa para serem acreditados como humanos, no que havia grande discussão, contrapondo-se os interesses económicos de quem os queria explorar como animais, a uma certa ética cristã que era defendida por outros, e que finalmente acabou por determinar que eram mesmo humanos. E, portanto, essa é uma componente específica que eu não entrarei muito nesta sessão, dado o resumo que temos que seguir. O aspecto do humanismo, do renascimento, do latinismo, da cultura latina, em Portugal, existiu também, como nos outros países da Europa, não foi tão esplendorosa, talvez, como noutros, mas temos os nossos poentes, dos quais, por exemplo, o João de Barros, que era chamado o grande, ou o título livre, o português, um dos maiores poentes no tratamento da nossa língua, autor de uma gramática, de resto, da exigência da língua, das suas raízes latinas, que doa pelo mundo, quer no Brasil, quer na Ásia, as suas décadas de Ásia são especialmente conhecidas, mas também se interessou pelas antiguidades do nosso território, designadamente as do Ouro e Minho, de que chegou a editar, a fazer um volume, um descritivo, dessas antiguidades, e, portanto, estamos a falar ainda de um autor da primeira metade do século XVI, essencialmente. Porventura, destas épocas, o mais famoso, aquele que podemos dizer um primeiro pai na história dos sucessivos pais da arqueologia portuguesa, é André de Rezende. André de Rezende é especialmente conhecido pela sua atividade em Évora, de resto, é o autor da antiga, da antiguidade da cidade de Évora, mas, não só, por todo o país, em Lisboa, designadamente também, tem uma atividade bastante importante, e, neste caso, depois, até do terremoto de 1755, teve uma ação muito importante na recolha de antiguidades, e a sua obra, que, para efeitos de história da arqueologia, e também para a sua própria biografia, porventura mais marca, mais marcante, são as chamadas Antiguidades Lusitanas. As Antiguidades Lusitanas, acerca de tudo o que existia antigamente nos nossos reinos, como ele dizia em subtítulo em latim, é um livro de que houve edição recente em português, aliás, pela primeira vez, o que é estranhíssimo, recente, de há uma década, ou talvez já mais atrás, pela Fundação Carlos Gulbenkian, com uma tradução absolutamente exemplar do já falecido professor Rosado Correia, e, portanto, recomenda-se vivamente. É uma obra póstuma, publicada já depois do falecimento de André de Rezende, e já num contexto, eu diria, de resistência surda, resistência intelectual à dominação filipina. Nesta obra, André de Rezende, dá-nos pela primeira vez conhecimento de muitas coisas chamadas de estações arqueológicas, designadamente Antas ou Dómenes, Castros também, em alguns casos até de destruições, dessas Antas ou Dómenes e Castros, porque existiam antigamente e já não existiam no tempo dele. é também o autor de alguns dos grandes mitos da história, da historiografia portuguesa, como a identificação absoluta entre lusitanos e portugueses, que, de algum modo, é um pouco abusiva, para não dizer muito abusiva, seja como for, portanto, não sendo um arqueólogo, evidentemente, sendo um arqueógrafo, um antiquarista arqueógrafo, integrado no movimento europeu desta altura, nesse sentido, é um autor de absoluta referência na história da arqueologia em Portugal, e, como há que eu disse há pouco, o seu primeiro pai, chamemos-lhe assim. Passando rapidamente para a frente no tempo, fixemos no século XVIII, que é um século essencial na Europa, em geral, mas em Portugal também. É o século dos estudos arqueológicos na Europa, de que já falei antes, da renovação cultural em Portugal do reinado de Dom João V, da fundação das primeiras academias, ainda há academias, no sentido mais de saraus, de academias privadas, de encontro em sarau, por parte da Morbreza e do Alto Clero, onde o tema das antiguidades aparecia como um dos possíveis para mostrar a erudição, cultura, e havia grande gosto em face a uma inscrição, cada um dizer aquilo que pensava que ela dizia, o que é que significava, e daí se passou depois para as academias reais, de patrocínio régio, designadamente as duas grandes, que em Portugal cumpre referir no século XVIII, em primeiro lugar a Academia Real da História Portuguesa, e em segundo lugar a Academia Real das Ciências de Lisboa. O conjunto destas academias, os académicos e os arqueólogos, em traspas, diríamos que ainda não são arqueólogos no sentido moderno da ciência arqueológica, do século XVIII em Portugal, a sua obra no âmbito destas academias, designadamente, é importante e acrescenta algo mais para a história da arqueologia em Portugal. Por exemplo, se temos alguns casos, o mais conhecido, porventura, o mais importante, é o do Frei Manuel de Senaco Vilas Boas, que foi bispo de Beja, arcebispo de Débora, um dos maiores, digamos, iluministas portugueses, um dos poucos clérigos, valido do Pombaldo, do Marquês Pombaldo, muito seduzido pelas ideias da Revolução Francesa, que aliás, uma sedução que lhe valeu bastante incómodo, chegou a ser preso, precisamente porque ele, tendo vivido tanto até 1814, ainda foi contemporâneo nas invasões francesas e tinha antes delas terem existido como que defendido de algum modo a legitimidade da disseminação das luzes do novo regime, do regime da Revolução, por toda a Europa. Bom, é evidente que isso em teoria, como hipótese académica, é uma coisa, na realidade do terreno, com invasões efetivas dos exércitos napoleónicos, era outra. E ele, de resto, Senaco, Manuel do Senaco, revelou-se muito contra os desmandos feitos pelas tropas napoleónicas. O que, em todo caso, não lhe valeu esses incómodos, para não dizer o mínimo, foram muito mais do que isso, de alguém que se desconfiava por estar do lado dos franceses em termos intelectuais, pelo menos. Ora, a Feira Manuel do Senaco de Vila de Boas é muito importante designadamente pela sua ação pastoral. Ele, ao longo, ele foi um bispo que se ficou na história da igreja, muito conhecido, por uma enorme e profundíssima ação pastoral. Palmeirou quase que as suas dioceses todas, de lés a lés, e frequentemente onde passava, incitava os párocos a que recolhessem, a que estudassem, recolhessem, protegessem, recolhessem nas igrejas, se fosse preciso, as antiguidades que pudessem existir no termo das suas paróquias. Por isso é que vamos hoje ainda a igrejas como, por exemplo, a Santiago do Cacém e encontramos dentro da igreja inscrições romanas ou medievais que foram recolhidas na altura em que o Frei Manuel do Senaco lá passou, o bispo lá passou, e o pároco foi induzido a ter essa ação de proteção. O próprio Frei Manuel do Senaco é também muito importante por uma outra dimensão para a história da arqueologia em Portugal, que é o do uso da escavação como prova. Ele dedicou, diz-lhe, até grande parte da sua fortuna, dos seus bens, das suas possas, até aos limites das possibilidades, a mandar fazer escavações em alguns locais clássicos, alguns que vinham do tempo do André de Rezende e que tinham sido designados por André de Rezende de uma forma, digamos, fantasiosa, como é a Troia, a Troia de Setúbal, designada por André de Rezende à maneira da Troia homérica, como se fosse um local onde Ulisses mitologicamente teria aportado e teria fundado essa cidade, tudo isso são fantasias, evidentemente, mas as ruínas lá estavam, lá estão, lá continuam, e Frei Manuel do Senaco Vilas Boas sentiu-se interpelado pelas mesmas ao ponto de mandar fazer os que foram, porventura, as primeiras escavações, que não diria ainda arqueológicas, mas próximo disso, nessas importantes ruínas romanas, procurando investigar sobre a sua real autenticidade e origem, como de resto fez em castros, como o castros de Nossa Senhora da Cola no Alentejo também. Outro nome muito importante é o de Bernardo de Brito, Frei Bernardo de Brito. Frei Bernardo de Brito é também uma referência para a história da arqueologia em Portugal, aqui já estamos a falar de um correspondente de uma academia da Academia da História, pela ação que teve no Norte e designadamente pelas suas, perdão, não no Norte, em geral, pela ação que teve na construção das primeiras livros sobre a primeira, os livros mais antigos, o livro mais antigo pré-nacional da monarquia portuguesa, digamos assim, antes ela ainda existia. No conjunto desta atividade do século XVIII, cumpre, referir em especial, o decreto ao Alvará Régio, o decreto Régio, Alvará Régio, de 14 de agosto de 1721, que constitui a primeira legislação, podemos dizer, de proteção do património arqueológico em Portugal, se não mesmo na Europa. Muito precoce, muito importante, o decreto Régio, não é que ele tenha sido aplicado durante muito tempo e tenha tido um efetivo uso, digamos, efeito prolongado, longíssimo disso, mas é muito importante porque ele representa em vários planos do ponto de vista conceptual. É um texto escrito à maneira da legislação antiga, todo informado pelo conceito do velho regime das leis, em que o rei começa por dizer que tem sido advertido pelos diretores, censores da Academia Portuguesa de História Eclesiástica e Secular, de que estava muita coisa a ser destruída no país de antiguidades, importava a correr a isso e, desde logo, ele começa por dizer o que é que está em causa e ao lermos da lista daquilo que são considerados como bens merecedores de cautela legal, nós verificamos que eram edifícios, mas eram sobretudo objetos móveis que continham os edifícios, designadamente inscrições, moedas, chapas de metal, enfim, um conjunto vasto que a legislação apresenta e, portanto, temos uma primeira dimensão desta Alvará Rego, que é o da definição do conteúdo de bens patrimoniais, de bens móveis, edifícios, mas sobretudo bens imóveis, perdão, edifícios, mas sobretudo bens móveis. Depois há um segundo elemento muito importante que esta legislação apresenta que é o âmbito cronológico do que era património. Era tudo o que vinha desde os tempos mais antigos que se conhecesse, eles dizem, letreiros dos fenícios, dos gregos, dos romanos, dos góticos, dos arábios, até quando? Até ao reinado del rei de Dom Sebastião. E isso é muito importante também, ou seja, era aquilo que para autores e para homens do século XVIII era considerado como a verdadeira natureza do Portugal antes do domínio filipino. Portanto, a partir do domínio filipino para a frente era como que o presente que não era ainda suscetível de ser considerado como de valor patrimonial como antiguidade. Portanto, a antiguidade vinha até ao reinado de Dom Sebastião. Depois, um outro aspecto muito importante deste Alvará Regio é o de definir um mecanismo, os responsáveis, no fundo, pela salvaguarda destes bens. E, em primeiro lugar, a primeira linha de defesa é a das câmaras municipais do reino. Este aspecto também é muito importante, a importância do municipalismo, que vem desde a Idade Média, como se sabe, e continua hoje, e nesta altura é particularmente acente. Mas não eram só as câmaras do reino que eram, digamos, investidas do poder de estar atentas e atuar quando houvesse riscos de destruição destes bens. Era mais, era a Academia da História na retaguarda e através de um mecanismo que o rei tinha instituído, que era entregar uma verba, consignar às atividades da Academia uma verba específica para ocorrer às antiguidades em caso de periga. E, portanto, a ideia era entregar às câmaras municipais o dinheiro necessário, fosse necessário, para acaucular os bens, designadamente, quando se tratasse de bens tivessem um valor venal, por exemplo, moedas que poderiam ser de metais preciosos ou outros bens que poderiam ser de metais preciosos e quem os achasse era tentado a poder fundi-los, destruí-los, para os converterem em metal sonante que pudesse ser utilizado correntemente. Ora, para que isso não acontecesse, as câmaras municipais eram dotadas de uma verba através da Academia para poder pagar pelo peso do metal, não pela antiguidade dos bens, mas pelo peso do valor em peso daquilo que fosse achado. E, portanto, o mecanismo legal através de uma provisão mandada a dar à Academia Real da História pelo rei é também muito interessante a referir. Finalmente, o Alvaro Arrejo define as penalidades, aquilo que acontecia a quem infringisse esta legislação. E aqui também é muito interessante referir e notar porque se trata de uma concepção típica do Antigo Regime. Havia um direito próprio para as pessoas de condição, os nobres e os membros do clero ou pelo menos de alta condição e havia outro direito, outras normas legais para o vulgo para o comum das pessoas do povo. E elas eram bem diferentes as penalidades porque as pessoas de condição, dizia aqui o Alvaro Arrejo, que experimentavam apenas o desagrado real. Podiam experimentar outras, diz que podiam também ser objeto de outras penalidades conforme cada caso, mas não era claro o que seria. Basicamente era o desagrado real que já não seria nada pouco, segundo parece. O vulgo, as pessoas comuns, essas eram objeto penalidades idênticas às dos fundidores de moeda e estas penalidades dos fundidores de moeda não eram nada meigas. Podiam chegar a cortar a mão, por exemplo, cortar as mãos, se não mais. E, portanto, era um direito bastante diferenciado entre pessoas de condição e pessoas comuns. Como disse, há pouco referi já as instituições reais do século XVIII. São duas. A primeira, criada mais precocemente, mais cedo, em 1720, a Academia Real da História Portuguesa, Eclesiástica e Secular. E é uma, digamos, uma academia, diria, mais literária, baseando os seus estudos mais na documentação, nos documentos. Para nós, tem particularmente, para nós arqueólogos e arqueologia, é particularmente importante à obra, por exemplo, de académicos correspondentes como o Jerónimo Contador de Argote, autor de um livro magnífico, extraordinário, As Memórias para a História Eclesiástica do Arcebeispado de Braga, onde, pela primeira, e neste sentido, a Sebastra Braga incluía uma vastíssima região que é até atrás dos montes, praticamente era o norte todo, e neste livro se dá conta de monumentos de locais muito importantes como, por exemplo, o Santuário Rupestre junto à Vila Real de Panóias, que é descrito, desenhado, etc., e dá-se conta de outras ocorrências que, entretanto, se perderam, como pinturas rupestres do Cachão da Rapa, por exemplo, que são descritas, é dito, até, entre a lenda e a realidade, mais para a lenda do que a realidade, que era um local mágico, onde se dizia que um parco tinha ido e, por ser mágico e dominado por forças demoníacas, ele tinha, em poucos dias, perdido os dentes e depois a vida, não é? Portanto, era um local onde não era recomendável pessoas da igreja irem, mas ele chega a fazer desenhos, diria, não muito rigorosos, mas suficientemente precisos dessas pinturas rupestres para que, mais tarde, já no século XX, se tenham sido como que redescobertas pela arqueologia na base dos desenhos do contador de agora, uma vez que o sítio depois tinha perdido, não sabia exatamente onde é que seria isso, já se duvidava se de facto existia de todo, existia mesmo, como mais tarde se veio a demonstrar. A outra academia é a Real Academia das Ciências de Lisboa, criada muito mais tarde, já no último quartel do século XVIII e de natureza completamente diferente à anterior. De resto, deve-se dizer que a anterior acabou por ser extinta, digamos, no âmbito do liberalismo, do novo regime, era nitidamente associada a uma instituição do antigamente, do antigo regime, do absolutismo e de que não se sentiu tanto assim a falta de tal modo que se extinguiu, enquanto que esta Academia Real das Ciências de Lisboa continuou a existir, passou por todos os regimes porque sempre foi sentida à sua falta. De facto, a Academia das Ciências de Lisboa continua a existir, ter sede em Lisboa, digamos aqui uma fotografia atual do seu Salão Nobre, magnífico, era muito mais virada para a ação no terreno. nas diferentes ciências, inclusivamente nas Ciências da Terra e depois tendo uma classe de letras onde os estudos de História e de Arqueologia já mais muito próximos da verdadeira Arqueologia começaram a desenvolver-se e portanto é outra instituição absolutamente crucial e sobretudo depois ao longo do século XIX vai ser num certo período central para a História da Arqueologia em Portugal. Aqui vê-se o edifício atual por uma entrada pouco nobre de retaguarda, não é a entrada primitiva original. Depois chegamos nesta brevíssima síntese ao século XIX e poderíamos dizer que na primeira entrada do século XIX há como uma evolução interrompida. Até ao início do século XIX a nossa Arqueologia seguia basicamente os passos gerais do desenvolvimento das Arqueologias na Europa porventura com menor enfoque no Latinismo na Antiguidade Clássica na cultura latina mas enfim em geral seguíamos os mesmos passos. Ora, a primeira metade do século XIX enquanto que na outra Europa no resto da Europa há a emergência das várias Arqueologias como já aqui referi em Portugal nós somos os ocupados somos como os gregos ou os egípcios ou seja, fomos os territórios ocupados sofremos as invasas napoleónicas e também a própria libertação dos aliados ingleses que foi tão danosa quase para o património como as próprias tropas napoleónicas e depois seguiram-se as guerras liberais e tudo isso conduziu a uma interrupção da normal atividade de desenvolvimento de muitas áreas da cultura indesignadamente destas da história da Arqueologia Há um conjunto de autores que se poderiam referir aqui e tal uma síntese histórica destas primeiras décadas do século XIX que conduzem até a desinvasão napoleónica a migração da corte para o Brasil e depois a guerra civil e finalmente a extinção das ordens religiosas com a civilização do seu património este elemento foi absolutamente central também pelos efeitos que teve no património e portanto na própria história da Arqueologia em Português é a partir daqui da extinção das ordens religiosas e todo o cortejo de destruições que isso origina por falta de cometimento verdadeiro e dos poderes do Estado na salvaguarda do riquíssimo património que era contido nos edifícios nos locais nas instalações das ordens religiosas que se desenvolve a ideia da defesa dos monumentos pátrios monumentos pátrios de resto é a expressão utilizada por Alexandre Herculano precisamente para defender reclamando ele ser um dos primeiros da sociedade liberal que o fez o património não é? ele reclama veementemente e recomenda-se vivamente vivamente que se leia este opúsculo dos monumentos pátrios de Herculano na altura até foi publicado anonimamente mais tarde é que ele próprio o reconheceu como sendo sua autoria republicou estes feitos que eram inicialmente de imprensa quase de guerrilha recomenda-se vivamente que sejam litos ainda tenham toda a atualidade por exemplo quando ele diz que ergueremos um brado a favor dos momentos da história da arte da glória nacional que todos os dias vemos desabar em ruínas esses que julgam progresso apagar ou transferir durar os vestígios venerantes da antiguidade que sorriam das nossas crenças supersticiosos nós sorrimos também mas de lástima e as gerações mais ilustradas que hão de vir decidirão qual destes sorrisos significava a ignorância e a barbaridade e se não existe uma superstição no presente como a superstição do passado a superstição do presente é a do camartelo dos terreiros vandálicos como ele dizia contra os quais ele reclamava é mais uma continuação do texto de Herculano onde ele chega a dizer coisas como isto sorriam porque se um templo sorriam mas eu sorrirei de lástima por vós porque se um templo um mosteiro um castelo duraram seis ou oito séculos e iriam sem vós outros tantos as vossas picaretas as vossas alasvancas os vossos camartelos estarão comidos de ferrugem e informes antes de 20 anos e são essas as únicas e as tristes memórias da vossa homenagem passagem pela terra portanto desprezar os monumentos é brutal persegui-los é ímpio e sacrílogo pronto enfim portanto reparem como era veemente esta defesa em favor dos monumentos pátio e Herculano